Morpho! Morphe em um carro! É! Ah! Olha, Morpho! Essa é uma cesta de piquenique! Oh! E! Ei! Morpho, fome! Não, 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 Morpho! Primeiro temos que ir na floresta! Oh! Hum! E é lá que vamos fazer nosso piquenique! E! Piquenique! Esse lugar parece perfeito! Vamos montar nosso piquenique! Ha! Agora é hora de comer! Ei! Morpho, fome! Ah, não! Está chovendo! Rápido, vamos guardar o piquenique! Morpho, fome! Hum! Eu tenho uma ideia! Acima das nuvens, não tem chuva! Olha! É o monstro das nuvens! Está chorando! É por isso que está chovendo! Ah! O que houve, monstro das nuvens? Eu sou o teu, sozinho! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Ah! Ah! Oh! Monstro das nuvens, piquenique com a gente! É! Pode participar do nosso piquenique! Mesmo? E... Morpho, fome! Oh, uau! Um presente pra mim! Você fez um colar de macarrão? Obrigada, Morpho! Eu vou guardar como um tesouro pra sempre! Você ouviu essa, Pirata Fio? Aquela menininha tem um tesouro! Não! Morpho! Morpho em um super barco! Devolva isso! Não! O tesouro é nosso! Ha, ha, ha! Ah! Espera! Isso aqui é só um colar? Olha! Aqueles pernas d'água estão atrás de um tesouro! Vamos mostrar a eles como se faz! Ha, 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 ha! Hum, os piratas dos ares querem aquele colar! Ele deve ser valioso! Pegue-o de volta, Pirata Fio! Morpho! Morpho em um dragão! Hum, isso é apenas um colar! Mas não importa! Se aqueles pernas d'água querem isso, eles não podem ter! Ha, 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 ha! Aqueles respiradores de oxigênio estão atrás de um tesouro! Mas nós somos os melhores piratas do universo! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! Ha, 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 ha! E bem merecido! Os piratas do mar são os únicos piratas de verdade! Ha, 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 ha! Retire o que disse! Nós nunca vamos conseguir crescer a indústria se não inovarmos! E quem é você para julgar o que é um pirata de verdade? Seu companheiro nem sequer tem sotaque de pirata! Uau, isso é ofensivo! Uau, isso é ofensivo! Uau, isso é ofensivo! Vamos pra casa, Morpho! E eles que se virem! Eu tô achando que isso vai mais fundo que um colar de macarrão, sabia? Você chama isso de navio? Eu rio da sua tecnologia do século XVI! Ha, 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 ha! Então é uma luta de punhos que você quer? Pessoal, a gente não pode só se dar bem... Morpho, Morpho, em um balão de ar quente! Vamos lá, Morpho! Essa é a apresentação escolar mais extraordinária que eu já vi! Mas nós ainda não sabemos sobre o que ela é! É sobre... Os animais da selva! Uau! Olha! Que animal vocês acham que é esse? Ah! Ah, não! Isso é uma cobra? É um macaquinho fofo! Macaco! Ei! Outro macaco! Oi, macaco! Você quer vir brincar também? Ah, não! Morpho! Morpho e um tigre também! Uau! Obrigado, Morpho! Essa foi por pouco! Esse é o fim da minha apresentação! Nós aprendemos que os animais da selva são divertidos, mas que às vezes eles podem ser um pouco assustadores! Mila, essa foi a apresentação escolar mais interessante que eu já vi! Um belo 10! Bem-vindos à grande competição de construção de casas! Estes são os nossos competidores! As regras são simples! Construa uma casa muito legal usando o que você quiser! A nossa casa será feita de pedra! A nossa será feita de algodão doce! E nós faremos o melhor castelo de areia que vocês já viram na vida! Preparar! Apontar! Já! Ah, não! Eu esqueci de trazer cimento! Agora não vai ter como juntar esses tijolos! Precisamos ajudá-lo, Morpho! Morpho em um caminhão de cimento! Muito obrigado, Morpho! Agora temos uma chance de novo! Minha nossa! Este algodão doce não está grudando tão bem quanto eu imaginei! Hum! Como você acha que podemos ajudá-lo, Morpho? Mel! Isso! Vamos pegar mel para ele! Obrigado! Isso é perfeito! Agora, finalmente, vamos construir o nosso castelo de areia! O tempo está acabando, pessoal! Ah, não! Espera, Morpho! Eu tenho uma ideia! Três, dois, um... E... Acabou! Vamos ver o que vocês fizeram! Ah! Muito boa! E firme! É bonita! E deliciosa também! Uau! Isso é incrível! E tão grande! Vocês merecem o prêmio! Ah! 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 Eu vou ajudar os outros times! Então eu dou este prêmio ao senhor! Por construir uma casa... Tão deliciosa! Muito obrigado! Mas eu não teria conseguido sem a Mila e o Morpho! E como recompensa, vocês podem comer a casa sozinhos! Iba! Ah! Eu vou ajudar os outros times! E aí Boa sorte! Tchau.